Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, aqui é o Reinaldo do Canal New Tech do Investimentos Tais. Bom, vamos falar um pouco sobre o mercado, vamos falar um pouco sobre essa alta que o Bitcoin teve. Agora ele se mantém um pouco de lado novamente. Então nesses últimos dias a gente tentou romper a barreira dos 12 mil dólares, não conseguimos. Tivemos uma recuada do sábado para o domingo para a região mais ou menos dos 11 mil dólares novamente. Uma região rejeitada novamente e agora a gente está mais uma vez batendo na região dos 11 mil e 400. Será que agora a gente pode ter um impulso novamente para o Bitcoin voltar a buscar essa tendência de alta? Lembrando que a gente está numa tendência de alta ainda, depois que o Bitcoin rompeu os 10.500, provou novamente que esses 10.500 agora é um suporte extremamente forte, porque a gente teve uma batida muito grande na região dos 10.500 e subimos novamente. Então a gente vai falar um pouco, vamos dar uma pincelada aqui, vamos dar uma olhada no mercado de uma forma geral, como ele tem se comportado nas últimas 24 horas. Também eu queria falar com vocês, porque mais uma vez a Ripple vai se reunir com representantes do Banco Central do Brasil. Será que a gente está vendo uma parceria futura entre o Ripple e o Banco Central brasileiro? Que nem eu falei, dinheiro não envolve muitas vezes a questão de amor. Eu falei recentemente sobre a Ripple, é uma criptomoeda que eu também não tenho aquela visão muito otimista em cima desta criptomoeda, exatamente porque é uma criptomoeda totalmente centralizada, mas bancos centrais e governos, instituições financeiras também, olham com muitos bons olhos para esta criptomoeda. Essa semana mesmo, nas últimas 24 horas, a Ripple registra uma alta de mais de 41%. Então, se você não está, muitas vezes também, operando por amor, mas está comprando, vendo oportunidades, todas as outras criptomoedas tinham subido e a Ripple ainda não tinha subido, a XRP. E agora ela tem um movimento muito grande de alta. Então a gente vai falar um pouco sobre isso neste vídeo. Lembrando, se você não é inscrito aqui no nosso canal, então se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a continuar crescendo, atingindo mais pessoas, levando este tipo de conteúdo para mais pessoas também. E compartilhe também com seus amigos para poder conhecer o nosso canal também, beleza? E também não esqueça de deixar seu like. Isso aqui é muito importante para que a gente possa conseguir atingir mais pessoas ainda, beleza? Antes eu queria recomendar a vocês para conhecer o canal CryptoNicosBrasil. Eu sei que muitas pessoas que estão nos seguindo também conhecem o canal CryptoNicosBrasil. Então, se você ainda não conhece, dá uma passadinha lá, deixa o seu like nos vídeos também, para ajudar a comunidade a crescer ainda mais. Agora o nosso amigo CryptoNicosBrasil está chegando quase em mil inscritos. Isso mostra que as criptomoedas estão em alta, a gente está com uma força muito grande, mas vamos continuar firme e forte, que a gente vai conseguir criar uma grande comunidade das criptomoedas e levar o conhecimento para mais pessoas também, beleza? Então dá uma passadinha lá, se você ainda não é inscrito, dá uma passadinha, se inscreve também no canal para ajudar a comunidade a fortalecer ainda mais. Bom, com a Market Cap, aqui a gente vê que várias criptomoedas, se não todas, pelo menos top aqui, até o 17º, a gente tem alta nas criptomoedas. Isso é muito positivo, já que a gente veio de uma queda dos últimos dois dias. Então, de sábado para o domingo, a gente teve uma queda bem grande no mercado e agora a gente vê uma pequena recuperação já no mercado de uma forma geral. Bitcoin está tentando romper os 11.400. Bitcoin agora cotado a 11.390 dólares, uma alta de 2,23% nas últimas 24 horas. Então, do sábado para o domingo, só neste mini gráfico, a gente consegue ter uma noção da queda que foi. Então, foi uma queda bem grande. É aquele ditado, Bitcoin sobe de escada e na hora de descer ele desce de elevador. O Ethereum também teve uma forte recuada, mas o Ethereum está muito bem posicionado ainda. Agora, ele está cotado a 390 dólares, uma alta de 3,55% nas últimas 24 horas. XRP, uma criptomoeda que a gente vai falar um pouco neste vídeo. Uma criptomoeda ou token, muitas pessoas vão me corrigir, seria um token, na verdade. Está com uma alta de 8,74% nas últimas 24 horas. Então, a gente consegue ver o gráfico crescente. É claro, tem um longo caminho ainda para ela percorrer, para possivelmente, lá no futuro, ela buscar sua alta histórica novamente. Outras criptomoedas também registram alta. É o caso dos dois Bitcoin, Bitcoin Satoshi Vision e Bitcoin Cash, que estão com altas também de quase 5%. Entre outras criptomoedas, se a gente for descer aqui, a gente vai ver uns movimentos maiores. A Aave está com uma queda de 5%. A Aave, eu estou de olho nessa criptomoeda para poder aportar um pouquinho também no portfólio de longo prazo. É um projeto bem bacana, ela também faz parte dos protocolos DeFi, tem crescido bastante. Outras criptomoedas também registram alta. Na verdade, quase todo o mercado está positivo. Bom, agora a gente tem o market cap global de todo o mercado de 346 bilhões de dólares. A dominância do Bitcoin permanece nos 60%. Faz tempo que a gente não via a dominância do Bitcoin chegar em 60%. Será que agora a gente está começando um novo movimento das altcoins? Será que por mais que o Bitcoin está subindo, as altcoins agora vão prevalecer a alta perante o Bitcoin? É bom a gente ficar atento com isso. Tem muitas altcoins que têm muito potencial para crescer. Não estou falando que todas que estão no mercado vão crescer, porque eu acredito que não seja isso. Mas diversas criptomoedas têm muito potencial para superar uma possível alta até do Bitcoin. É o caso do Ethereum que está sendo bem utilizado hoje em dia. Mas o Ethereum tem um problema muito grave que ele vai ter que resolver lá no futuro, que é o problema das taxas. O mesmo problema que atinge o Bitcoin está atingindo o Ethereum também, que são as taxas altíssimas. Mas vamos ficar atentos pelo fato que o Bitcoin possa buscar novamente os 12 mil dólares. Lembrando que aí também não é um caminho muito fácil. O Bitcoin bateu, ele chegou a ultrapassar um pouco os 12 mil dólares e logo em seguida ele recuou com muita força também. Mas vamos ficar atentos. Se o Bitcoin subir, provavelmente ele pode levar algumas altcoins junto. O movimento das altcoins tem sido muito maior do que o Bitcoin. Isso traz uma perspectiva de alta para o mercado. Beleza? Mas o que eu queria falar com vocês é sobre esta matéria. Banco Central do Brasil se reúne com o Ripple sobre regulamentação do mercado das criptomoedas aqui no Brasil. Mais uma vez, representantes da Ripple estão reunidas com representantes do Banco Central para discutir termos de regulamentação sobre as criptomoedas. Como eu falei, a Ripple tem uma visibilidade muito melhor porque é uma empresa 100% controlada. Os tokens da XRP fazem parte do grupo da Ripple Labs. Então, é muito mais fácil você ter um sistema financeiro com uma empresa controlada. Sistema de pagamento muito rápido. Se eu não me engano, o XRP, o token XRP, ele é um dos mais rápidos para ser utilizado como forma de pagamento do mundo. Então, é bem interessante a gente ficar atento com essa visão. É claro que aquelas pessoas maximalistas Bitcoin, que tem aquela visão do Satoshi, elas são totalmente contra a proposta, principalmente de tokens relacionado a empresas, né? Que são fáceis de ser manipulados, que o propósito deles é ter parceria com bancos ou com sistemas financeiros. Mas isso pode causar uma adoção em massa do sistema da Ripple, ou seja, o seu token XRP. E outra coisa também, a Ripple já está inserida aqui no Brasil, porque ela já tem parceria com grandes bancos, ou seja, Santander, Bradesco, Banco Rendimento, que a gente trouxe recentemente também, são parcerias muito fortes da Ripple. E aqui no Brasil, já representa 30% de todas as transações da Ripple no mundo. Então, aqui é um mercado extremamente forte, eles têm essas condições, eles têm essas noções que aqui é um mercado extremamente forte e eles estão voltados para o Brasil. Então, eu vou deixar essa matéria aqui na descrição. Então, essa aqui complementa a outra reunião que a gente já trouxe também, que foi feita no Banco Central com a representante da Ripple. Mas é bem interessante você fazer a leitura dessa matéria também, para você entender alguns pontos. É que nem eu sempre falo, diversificação de portfólio é o caminho. Não acho que a Ripple será o novo sistema global de pagamentos, não acho também que o Bitcoin vai ser aceito por todo mundo, o Bitcoin é um milhão de dólares, eu acredito muito naquela questão de você fazer um gerenciamento de carteira, você fazer um gerenciamento de portfólio, para você não ficar exposto demais em uma criptomoeda ou em outra criptomoeda, e sim, você fazer uma diversificação de portfólio bem interessante, beleza? Então, era isso que eu queria trazer. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, sempre quando a gente trazer conteúdos novos aqui no nosso canal, beleza? Então, é isso. Até a próxima. Fui!